Sextou na Austrália! Se você é novo por aqui, muito bem-vindo! Estamos muito felizes com os comentários de vocês e se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento! Manda pra todo mundo que deseja vir pra Austrália, que deseja informação real e oficial. E hoje não vai ser diferente, a história vai ser muito bacana, mas antes da gente ir pra nossa história, eu preciso agradecer a Lindspot, que está hoje trazendo pra gente coxinha, pão de queijo, bolo de cenoura, Guaraná. Gente, muito obrigada, vocês estão arrasando nesse mês aqui com a gente, deixando a gente com um gostinho de quero mais, viu? Muito obrigada! E pra quem deseja fazer a sua festa aqui na Austrália, não deixa de contatar eles, que eu tenho certeza que eles vão arrasar! E hoje eu estou muito bem acompanhada com o meu parceiro, o Will Santana! Fala, galera! Fala, Cheiloca! Estamos aí, tamo junto, mais um episódio! E hoje tem, ó, ó, presta atenção, ó o somzinho, ó! Olha como é que ele vem! Um músico aqui da Austrália, que tem uma história aí, ó, cheia de coisas interessantes pra compartilhar! E, ó, ó, será que ele toca um funk? Será que ele toca um rap? É samba! É samba, né? Acho que é! Será? Peraí, 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 ô, não mostra ele ainda não, não mostra ele ainda não! Só pela voz, só pela voz, começa aí, começa pra gente! E aí? E aí? Daniel Araújo! Daniel Araújo! Seja bem-vindo, meu parceiro! Valeu, querido! Felinha, muito obrigada por você estar aqui! Salve, galera! Eu sou o Daniel Araújo, tá? Tem muita coisa pra eu contar, não sei se a gente vai ter tempo suficiente, viu? Ah, tem! É muita história! Ah, então tá bom, assim tá bom! Eu vou contar a minha história um pouco mais pra frente, tá? Eu vou deixar eles começarem com as perguntas, senão eu vou falar demais já, eu deixo pra vocês! Eu gosto assim, hein? Dani, obrigada por você ter vindo! Eu tenho certeza que a galera vai gostar, assim, da sua história! A gente tá super animado pra conhecer um pouquinho mais de você! Obrigada, viu? Por você parar aí no meio da semana, um diazinho aí pra vir falar com a gente, e obrigada! Eu gosto de parceiro, assim, na hora que fiz o convite, ele falou topo! Sempre! Parei sempre aqui! Arrasou! Arrasou! Gostei! Gosto assim também, boa! E aí, Dani? Conta pra mim, quem é o Daniel Araújo? Esse é o seu nome mesmo, ou foi um nome artístico? Começa, já começou a história aí, hein? Meu nome não é, alguns não sabem, mas meu nome não é Daniel Araújo, o Araújo veio do Cristiano Araújo, que faleceu, que foi a partir de um momento que eu comecei a dançar sertanejo, que eu comecei a ouvir muito o Cristiano Araújo e comecei a gostar muito dele, eu fui pra show dele, antes dele falecer e tudo mais, e acabou que no Brasil eu não era da música, né? Aí chegou um momento lá, deu um reviravolta na minha vida que eu passei a pensar na música, eu falei, se eu for cantor um dia eu vou me chamar Daniel Araújo, por causa do Cristiano, aí eu mudei. Ah, eu não sabia, eu também não! Eu também não! Que bacana, cara! Que legal! Legal, ele criou um nome forte, um nome marcante, né? Daniel, show de bola! E muita gente não sabe disso. Não, mas como contou, agora não sabe. Viu, nós temos que procurar o engenheiro e ele não, que... Que legal! Dani, conta pra nós aí, quem é você, dá onde você veio, quando tem que estar na Austrália, dá um overview aí pra nós, quem é você aqui na Austrália? Então vamos lá, a nossa Austrália tem muita história pra contar. Eu sou um rapaz humilde de um bairro bem... Quer deixar, quer deixar, deixa aqui, deixa aqui, fica à vontade. Fica à vontade, toma uma cervejinha... Agora gostei, manda brasa. Então vamos lá, tudo começou... No Brasil eu dava aula de inglês, eu passei quatro anos e meio da minha vida dando aula de inglês. Eu sabia! Eu dava aula de inglês lá e, pra você ter ideia, nunca imaginei eu na música. Eu sabia, a Paula falou pra mim... Sim, é verdade. A quem falou? A patroa? A patroa falou? É verdade, é verdade. Não conta, não conta. É verdade, ela falou, ela falou recentemente pra mim, recentemente. Caramba, professor de inglês no Brasil. Professor de inglês no Brasil. Ah. No Brasil, foram... Eu comecei a estudar inglês e foi uma metodologia que eu aprendi muito rápido, essa escola que eu estudei. Fina pra nós. E eu aprendi na escola, escola mesmo, ensino médio, era péssimo em inglês, mas péssimo. E nessa escola eu aprendi muito rápido. Depois de um ano e meio eu comecei a dar aula de inglês, eu dava aula bem básica, enquanto eu estudava. Então era uma coisa que eu estudava, aprendia e dava aula, aumentando o nível dos meus alunos também. E nisso eu passei quatro anos e meio. E eu sempre quis conhecer outro país, só que eu nunca tive oportunidade. A gente sabe que é tudo muito caro, né? Pra você vir de certa forma, se você começar do zero, é caro. Então você tem que ter todo um planejamento e tudo mais. E pra nossa situação lá, que eu sou de uma família bem humilde, então eu tive que juntar mais de um ano pra eu conseguir fazer isso. Aí eu conheci uma amiga minha que trabalhava nessa escola comigo, ela veio pra Austrália. Depois de dois anos, que ela já tava aqui, eu pesquisando, falei, pra onde eu vou? Vou pra Irlanda, pro Canadá. Aí me veio, a Carol mora na Austrália. Aí eu falei, vou falar com ela. Aí que eu decidi, que ela falou, ah, aqui é muito parecido com o Brasil, o clima, é tudo muito parecido com o Brasil. Falei, pô, eu vou deixar de ir pra um lugar que é bem parecido com o Brasil, com as suas melhorias. E pra um país que é tudo muito, que é gelado demais, que é tudo muito frio, que é... O clima seria muito diferente. Então aí que eu decidi vir pra Austrália. E pra você ter ideia lá, eu não tocava, eu não cantava, eu não fazia nada. Eu sabia um Dó, Ré, Mí, Fá, Sol, que eu aprendi na quinta série, depois de uns 15 anos que eu fui encostar num violão de novo. E... só que um pouquinho antes de vir pra Austrália, o visto já tava garantido, passagem comprada e tudo. Eu tava num bar com uns amigos. E um colega tava tocando sertanejo. Aí a gente bebendo e curtindo e tal, eu falei, vou pedir pra cantar uma música. E ele deixou, eu falei, ó, sabe tocar tal música? Depois eu mostro pra vocês qual música que era. Foi a primeira música que eu cantei pro público. Encerra hoje pra nós cantar uma música. Encerrarei. Boa. Perfeito. Encerrarei. E ele sabia, eu fui, toquei. Foi a primeira vez que eu perdi a vergonha de cantar pro público. Porque eu gostava de cantar pra mim, sabe? Eu tava o tempo inteiro cantando, fazendo tudo cantando. Só que eu tinha vergonha de cantar pro público. E aí eu cantei lá, falei, ó, legal, gostei disso aqui, hein? Aí, deu tempo de vir pra Austrália e tal. Cheguei aqui na Austrália. Tudo novo, não conhecia ninguém. Essa minha amiga Carol, eu tive pouquíssimo contato. Porque a gente tinha uma caminhada bem diferente aqui na Austrália, né? Horários, escolas e tudo mais. Então é difícil vocês, né? É uma rotina total. Não entrar frequentemente assim que chega. E aqui eu conheci uma galera do sertanejo. Que aí eu comecei a entrar a fundo no sertanejo. Porque a galera já tocava aqui em 2016. 2016, tá. 2016, é. Você chegou em 2016? Eu cheguei em 2016, tá. Eu cheguei em outubro de 2017. É 30 de outubro. Show. É. E dali pra cá, eu conheci a galera. A galera era de banda mesmo. Eles eram profissionais. O Mineiro, o Marcos. O Mineiro era o violonista, que ele sempre toca comigo. E o Marcos, o baixista. E eu num churrasquinho, com o meu humilde violão. Sabia eu tocar minhas cinco músicas. Minha amiga falou, traz o violão. Eu fui. Aí eu cheguei lá, ela falou, pega o violão. Vamos tocar sertanejo. Eu tenho aquelas mesmas cinco músicas de sempre. Aqui, daqui a pouco eu disfarço e guardo o violão. Só que aí, de repente, esses dois, eles chegaram também com o violão. E a festa, eu olhava pra eles tocando. Eu falei, meu Deus do céu, o que que vocês estão fazendo aqui? Profissionais. Muito bom. E tanto é que parte do que, maior parte do que eu sei hoje foi por causa do Ubner. O Ubner, muito obrigado. O Ubner, você é demais. E lá eu conheci o Gustavo Vaz, nesse mesmo churrasco. O Gustavo Vaz, que toca sertanejo aqui também. E dali eu conheci um rapaz que ele meio que me produzia. A gente, ele tinha alguns músicos e ele arrumava festas pra mim. Então, basicamente, tocava e aprendia com ele. Então, eu já fui pra Nova Zelândia, eu já fui pra vários estados da Austrália. Eu já fui pra Gold, Raven, Melbourne, já toquei. Caramba, legal. Eu toquei na Nova Zelândia, numa festa junina de lá também. Isso tudo por conta desse produtor. Desse contato. Desse contato. Aí depois os nossos caminhos foram mudando um pouquinho e eu acabei separando a parceria com ele. Mas tô aí. Ele também tá na guerra. E estamos aí felizes. Quando você chegou, o maior contato, sua amizade maior era com essa Carol. E tinha mais alguém? Não, na verdade, ela era a única que eu conhecia. É, não, eles não tiveram contato. E eu nem tive contato. Você nem teve contato? Eu encontrei a Carol aqui umas... Cada um foi pro lado, quando você falou. Certo. Eu encontrei a Carol três, quatro vezes, até hoje aqui. Caramba. Basicamente, eu fui criando esse ciclo de novas amizades. Minha primeira semana, foi uma semana e meia morando lá na City. Aqui na City. E no... Do lado do Malones. Certo. E... E tinha muita nacionalidade, né? Um hostelzinho lá, simples. E lá eu comecei a conhecer muita gente de outras nacionalidades que eu gosto de conversar. Eu gosto de chegar e se a pessoa deixa... Se você vê que a pessoa deixa você se aproximar, eu gostava muito de conversar e conhecer, né? E conheci brasileiros lá. Dali começaram meus trabalhos, indicações de brasileiros pra trabalho, já indicações de apartamentos pra serem alugados com brasileiros. Aí você vê que se você junta com brasileiros, melhor coisa do mundo. É uma comunidade muito grande, né, Dan? É muito grande. Ô, Dan, e curiosidades. Você já falava inglês lá, né? E aí você veio pra... Estudar inglês? O que que você... Você veio como? Qual que era o seu objetivo de vir pra Austrália? O meu objetivo principal é vamos conhecer. E sim, eu queria estudar inglês porque como professor de inglês no Brasil, se você tem um certificado de outro país do idioma, você volta e você pode conseguir um aumento, você pode trabalhar talvez em uma escola melhor. Então tem tudo isso de... A visibilidade que morar fora traz pro Brasil, né? Então o meu principal... O meu primeiro... O objetivo era vir estudar aqui um pouquinho e ver o que ia acontecer. Mas aí você veio pra estudar inglês? Sim, eu vim pra estudar inglês. E quando você aplicou pra estudar inglês, você fez um teste de nivelamento? Eu tô curiosa pra saber qual é. Eu não acredito. Mas o centro é em qual forma? Aí eu fiz aqui. Aqui, quando chegou na aula, o primeiro dia era um teste com todos os alunos. Aí eu fiz o teste, eu caí no avançado. Olha! Legal. Eu caí no avançado, porém, nessa escola não tinha avançado à noite. Aham. Então acabou que eu fiquei no Upper Intermediate por quatro meses. Que me ajudou muito, né? Você tendo contato com um professor que não fala seu idioma. E eu como sou curioso, eu fazia muitas perguntas além do livro. Então eu acho que... Mesmo assim, você achou que, mesmo no avançado de estar no Upper, você achou que ainda assim você aprendeu muito. Então, isso vale pra todo mundo, viu, gente? Ó, não importa o nível que você esteja. Se você tem a curiosidade, você não vai se prender a um livro, né? Então eu, apesar de aprender também com o livro, porque a gente não sabe tudo, né? Não adianta, nosso idioma não é o inglês. O professor que chegar e falar, eu sei 100%, mentira. O português a gente não sabe 100%. E eu saía muito da caixinha. Eu ficava fazendo perguntas o tempo todo, porque eu entrei num nível um pouco mais abaixo do que me deram, né? Teoricamente. Então eu tinha que fazer por merecer, né? Eu tinha que falar, vamos lá, eu vou sair um pouco disso aqui. Aí eu fazia como se aquilo fosse um avançado, sabe? Ah, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Ah, você pode explicar isso? Você pode explicar aquilo? E funcionou bastante pra mim. Eu acho que deu um ato muito bom no meu inglês. E como não tinha avançado à noite, provavelmente não tinha outros cursos de Cambridge, de um IELTS, alguma coisa nesse sentido. Ou tinha, sei lá. Nessa escola, não. Não, tá. Nessa escola, não. Essa escola era basicamente... Eles tinham um vet ali, um curso ou outro, mas era focado em inglês mesmo. Tá. Eles tinham de manhã, eles tinham avançado. Porém, pra quem chega aqui na Austrália, você tem que achar esse trabalho do jeito que for. E os que eu tava achando eram todos de manhã. E você começou trabalhando no que aqui? Quais foram? Tudo a obra. Eu comecei na obra como general labor. Então eu fazia de tudo. Eu limpava prédios, eu carregava peso nas costas. Eu fazia basicamente tudo que me pediam numa obra. Dali eu comecei a me especializar um pouquinho mais como render. Que aí você faz acabamento como textura, como gesso, reboco, esse tipo de coisa. Então, também outra dica pra vocês, viu? Se vocês chegam aqui, gente, é você focar em se especializar em alguma coisa. Porque é uma coisa que eu costumo falar pra todo mundo. A Austrália é linda. Meu Deus, que país é esse, né? Não tem como não se apaixonar pela Austrália. Você vai se apaixonar pela Austrália, pela segurança e por tudo. Mas você tem que focar, né? Você tem que... Peraí, pra onde eu vou agora? Aí eu falei, tá, então eu vou focar um pouquinho. Já que é pra trabalhar em obra por enquanto, que meu plano lá na frente era sair da obra, né? Já explico isso também. Tem muita coisa. Vamos que a gente quer saber tudo. Então, eu falei, vou me especializar numa área. Já que é pra trabalhar na obra, vamos tentar pegar uma coisa melhor. Porque labor, qualquer um é labor. Você chegou na Austrália e aquele cara ali já tá ganhando mais, talvez eu mandar ele embora porque você vai receber menos. Então, toma aqui, ó. Você entra. Isso aí serve pra tudo, né? Se você tá numa área há muito tempo, você tem que se especializar, né? Senão, você não sai dali, qualquer um pode fazer aquilo que você tá fazendo. Então, acaba ficando muito difícil pra você no futuro. E eu aprendi a mexer com ferramentas. Então, eu entrei na obra, só que numa área mais específica. Mais específica. E eu tô até hoje por conta da faculdade, porque eu faço faculdade aqui. É bacharel ou é mais? Eu faço bacharelado em TI. Show de bola. E acaba esse semestre. Não vê a hora, né? Não vê a hora, gente. Três anos de curso? Três anos. Legal. Você vai ficar dois anos tranquilo aí no pós-graduação. É. Só ganhando experiência. Só ganhando experiência. Você pretende ir pra sua área nesse período de dois anos? Você vai poder trabalhar full-time? Sim, eu tenho uma parceira aí que talvez a gente tenha uns planos antes de aplicar pro graduate visa aí. Eu já falo sobre ela. Ela tá assistindo aí. Ela já comentou 15 vezes. É. Mas você sempre gostou de TI? Essa sempre foi a sua área? Ou você escolheu fazer esse curso de TI por uma estratégia pra conseguir visto alguma coisa? Então, é engraçado. É uma área que eu gosto, mas eu não tinha muito conhecimento. É uma área que eu tinha muito interesse, mas eu acabei nunca indo pra esse lado. Porque como no Brasil eu tinha que focar em dar aula de inglês e aprender inglês ao mesmo tempo, eu meio que... Uma parte da minha vida foi isso. Calma aí que eu tenho que melhorar meu inglês porque eu quero pegar mais alunos avançados. Então, tanto é que quando eu saí dessa escola, eu já tava dando aula pra alunos avançados. Então, eu não podia entrar em um outro curso, porque senão eu ia acabar que ia me perder da carreira que eu tinha no momento. Então, acabou que chegou aqui, eu fiz o inglês, do inglês eu fui pra um vet, eu fiz o leadership and management, eu fiz o marketing. Só que chegou um momento que é aquilo que eu falei, né? Que a gente tem que começar, de fato, a ver pra onde a gente quer ir, onde que a gente quer chegar. E eu notei que esses cursos não iam me levar a lugar algum, sabe? Porque eu tava fazendo os cursos, acho que muitos fazem isso aqui, e fica uma dica pra vocês também, tá? Se você vem pra Austrália, você tem que fazer alguns cursos pra ter visto. Isso é inevitável. A gente sabe que é inevitável. A gente deseja ficar, chega uma hora que seu visto acaba, né? Então, você vai ter que fazer um leadership and management, vai fazer um marketing da vida. Mas pode ser que pra muita gente, isso não vai ser do interesse dela, né? Ela vai tá pagando pra ter um visto, não pra ter um curso, basicamente. E foi o que eu fiz, assim como a grande maioria faz, eu fiz isso também. Só que chegou um momento que eu já, eu vi que já era um pouco de perda de tempo, sabe? Eu tô envelhecendo, falei, calma aí que eu preciso, eu não sou formada no Brasil, não fiz faculdade no Brasil. Eu quase com 19 anos, tô com falta. Não, gente, mas tá na hora, já passei dos 30, já, viu? Já passei dos 30. Aí eu falei, não, vamos lá, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou me formar, vou fazer faculdade. E faculdade a gente sabe como que é aqui, né? É bem difícil. É bem puxado. É bem puxado. Porque os horários, a gente não escolhe horário, o horário escolhe a gente. Você escolhe a matéria, a matéria chega uma semana antes, vai ser de manhã, viu? Aí no mês que vem, ó, vai ser a tarde, tá? É. E como é que funciona pra você, não funciona, trabalho? Não funciona, precisa não, você trabalha pra estudar, o estudante permite que faça isso. A escola, a lei diz que você precisa cumprir com a carga horária e a escola tem o prazer de definir como ela quiser. A escola tem, mas e você, o que que você fez? Você teve que trabalhar ou não? Então, eu trabalhando na obra, chegou um momento que eu comecei na faculdade, basicamente ali no Covid. Seria presencial, mas foi tudo online, por causa do Covid, que por um lado era bom. As obras não pararam no Covid, a não ser duas semanas que a gente teve que parar geral, a Austrália inteira parou naquelas duas semanas, e esse meu patrão, ele gostava muito de mim. Ele é português, ele gostava muito do meu trabalho. E querendo ou não, tava muito difícil conseguir gente pra trabalhar. Sim. Então, às vezes eu estudava da 1 a 5 em um mês, porque a faculdade que eu faço, ela é por bloco, tá? É uma matéria em um mês. Depois outra matéria, outra matéria, outra matéria. Quatro meses é o semestre. Então, em um mês eu tinha um horário, no outro mês eu tinha outro, no outro mês eu tinha outro e no outro. Então, era tudo diferente. Quando eu estudava da 1 a 5, eu conseguia trabalhar da 7 ao meio-dia com ele. Então, eu tinha essa flexibilidade pra conseguir ganhar alguma coisa. Por exemplo, esse mês eu tô estudando das 8h30 ao mês de 1h30. Então, não tem o que fazer. Agora, graças a Deus, é o último semestre, então eu não tô me enlouquecendo, sabe? Graças a Deus, eu já paguei o último semestre, então tá tranquilo. Você já tá com o dinheirinho na conta, entendeu? Não tá precisando trabalhar mais. Então, porque eu paguei... É porque eu paguei o último semestre, né? Porque senão, meu Deus do céu. E você conseguiu essa flexibilidade com o seu boss, que é o seu chefe, porque você já tava especializado... Na área, né? No caso contrário, você já seria... Ah, meu, se você não dá pra... Tipo, é o labor, né? Se eu fosse um labor, né? O general labor. Então, eu arrumo outro que pode trabalhar full-time. Exato. Ele não ia perder tempo em segurá-lo. Legal. Exato. Legal. Então, isso fez total diferença. E é isso. E eu tenho que correr atrás de trabalhar o máximo que eu posso, porque é o que a Austrália diz, né? Você tá aqui pra estudar, você não tá aqui pra trabalhar. É. Você tem 20 horas pra trabalhar, então, consequentemente, isso é tempo suficiente pra você fazer suas 20 horas. Eu conheço o Daniel como o músico, como o cara que toca o sertanejo. Será que bebe cerveja? Que bebe uma... Cerveja? Eu não conheço como cerveja, mas que bebe... Não, brincadeira. Ah, é? Um chotezinho, né? Um chotezinho cheio, um chotezinho. Me fala aqui uma coisa. O Daniel tá mais focado em ir pra área de TI mesmo ou investir e talvez largar a área de TI e ficar como o músico aí brasileiro na Austrália e no mundo? Pô, essa pergunta é maravilhosa. É assim. Eu não cheguei na Austrália como músico, né? Então, a música... O que você gosta de fazer? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos lá. O que eu gosto de fazer? O que você mais gosta de fazer assim quando você não tem nada pra fazer? Ah, joga a bola. Joga a bola. Boa. Ou ir pro jiu-jitsu. Agora que eu tô viciado. Voltei a ficar viciado no jiu-jitsu. Voltou a ficar. Voltei. Porque agora eu tô ficando velho. O futebol tá ficando mais difícil de fazer. Então, vamos colocar que essa daí é a minha música. A música é o meu hobby pago. Boa. Eu adoro cantar. Meu Deus do céu. Isso me acalma. Eu trabalho uma semana inteira. Chega no final de semana eu tenho uma festa e eu vou tocar. E brasileiros lembrando de música brasileira. E aquela vibe. Todo mundo bebendo, curtindo, dando risada. Isso me cura da semana, sabe? De toda aquela correria. Mas eu não consigo olhar pra você e falar. Eu vou largar tudo pra ser um músico. Eu vou ser sempre um músico. Eu vou ser sempre o Daniel Araújo cantor. Sempre que tiver que cantar no churrasco, eu vou. Se quiser me chamar pra sua casa, me chama que eu vou levar o violão. Eu vou cantar. Eu quero ver essa alegria. Eu quero ver tudo que chegou. Você me chama também, né? Você me chama. Só que é aquilo que eu falei no começo, né? Você tem que focar em um... Você tem que olhar lá pra frente e falar. Quem será o Daniel? Sim. E eu preciso focar na minha área agora. Eu tô me formando agora. Eu quero entrar numa empresa boa. Eu quero, talvez, abrir o meu negócio. Qual a área de TI que você vai se especializar? Eu tô entrando mais em cloud na nuvem. Dev off. Legal. Show de bola. Bastante brasileiro na área de TI, gente. Ó, o Dani tá aí. Quem, né, tiver uma vaguinha aí, sabeu de alguma coisa, já chama o Dani, que o rapaz vai estar engenhado. Eu tô tirando vários certificados, viu? Eu não paro, não. É, isso aí. É uma área, né? É boa. Então, acaba que vai ser isso. Eu nunca vou deixar de tocar. Eu nunca vou deixar de cantar. Mas eu não vou largar tudo pra ser um cantor de sertanejo na Austrália, que isso eu acho que... Mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Porque o nicho é simplesmente os brasileiros, né? Exato, exato. A não ser que você estoura no YouTube, no Instagram da vida, e você passe a ser um cantor... Eu não mando, mas... Online, né? Ah, ok. Vamos dizer assim, né? Que você não vai estar no Brasil fazendo show. Você vai estourar numa rede social, né? Sim. Que eu acho que é muito mais difícil. Talvez se eu tivesse começado muito mais cedo, com muito mais contatos, talvez muito mais cantores do Brasil que me conhecessem aqui, me daria aquela curseira, sabe? Falar, putz, eu quero voltar pro Brasil, eu quero cantar. Ô, Zé, mas eu tô curioso, assim. Como que você descobre que você é cantor do dia pra noite, com violãozinho, toca bem pra caramba, fica esse vozeirão e... caramba! Então, na minha adolescência, é muito engraçado essa história, porque na minha adolescência eu gostava muito de brincar com a voz. Eu sempre gostei de... de tudo que envolvia voz. Imitação. Imitação. Na minha adolescência eu pensei em ser dublador. Você acredita? Quem pensa em ser dublador, né? Você já escutou alguém falando isso? Só pra gente saber. Então, só pra vocês terem ideia como que acontecia isso, eu era aquela criança que ficava na frente da TV, assim, prestando atenção no tom, como que eles faziam, como que eles falavam. Aí chegava e eu ficava imitando, ficava... Putri, que eu quero comer o bug de siri. E tinha osso também, como, sei lá. Scooby-Doo, meu filho, cadê você? Ah, sofista, Scooby-Doo. Ah, adorei. Caramba, avó, eu adorei. Ai, meu Deus do céu. Então eu sempre gostei de brincar com a avó, sabe? Só que quando eu fui fazer um curso de dublagem, era muito longe da minha casa, eu já comecei a trabalhar de cedo, estudava, né, obviamente, e não tinha horário. E ainda eu entrei mais a fundo e descobri que eu precisava do certificado de... Pra ser ator, que é o DRT. Então tinha muita coisa além. E acabou que foi... Eu fui esquecendo um pouco disso. Só que no meio termo, outra pessoa que eu gostava muito da voz era Ana Carolina. E a minha voz puxa muito, mas muito, pra Ana Carolina. Porque Ana Carolina, a voz dela, ela fala um pouco mais assim. Então se fosse pra imitar a Ana Carolina mais ou menos, tá? Porque hoje já não é mais a mesma coisa. Ela canta mais assim, ó. Não vou viver como alguém que só espera um novo amor A outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só, trocando passos com a solidão Momentos que são meus E que não abro mão Não é mais igual. O longo, beijão! Quem sabe faz ao vivo aí, ó! Então meio que eu comecei a notar que eu gostava dessa coisa. Você tinha dom, né? E cantar ali, eu falei, ó, cantar, legal isso. E na quinta série eu aprendi violão, dó, ré, mi, fá, sol, assim, ali, mas era por causa do rock. Meus amiguinhos lá, tudo roqueirinho, naquela época da quinta série, tudo queria cantar um Red Hot Chili Peppers, um Legião. Um Legião, queria cantar alguma coisa do tipo. E eu aprendi nada, mas aprendi umas coisinhas com eles. Só que eu larguei o violão. Eu fiquei uns 12 anos sem encostar num violão. E naquele tempinho aqui, um pouquinho antes de vir pra Austrália, que eu cantei no bar, eu decidi que no domingo seguinte, o meu amigo de novo, ele falou, vem cá, canta aquela música de novo. Aí eu falei, pera lá. Só que aí eu já não tinha bebido mais nada. Eu já tava sobriozinho ali. Fui lá e eu gostei mais. Falei, ó, que legal. Falei, vou aprender essa música no violão. Aí aprendi essa música no violão. Falei, vou aprender essa outra. Aprendi duas. Aí no outro, que eu sempre ia lá, a gente sempre ia no lugar que vendia açaí. Então todo domingo tinha, e tinha esse menino tocando sertanejo. Você tá mudando onde você era? Eu sou do Grajau. Ah, São Paulo. São Paulo, Zona Sul, exatamente. Do Grajau. Ah, legal. E aí eu aprendi umas duas, três músicas, quando eu chegava lá, e ele falava, vem cá, faz aquela música lá. Aí eu já comecei, posso fazer no violão também? Aí ele, ah, é, vem, vem, faz. Leandro, Leandro Viana. Não esqueço desse menino. Eu levei um presente pra ele, por causa da música, eu levei uma mesinha, pra ele maravilhosa, um mixer. Levei de presente pra ele, por esses momentos lá. Então acabou que, aí eu fazia essas três músicas, me sentia maravilhado. Só que aí deu tempo de vir pra Austrália. Falei, putz, e agora? Chegou aqui, eu comprei tudo. Comprei uma caixa, comprei um violão, comprei uma mesinha, comprei os cabos, comprei tudo. Falei, vou tocar nem que seja na rua. Aí foi quando eu fui pra aquele bendito churrasco e conheci a galera da música. Entendeu? Dali nasceu o Daniel Araújo, de verdade, que começou a fazer show pra muita gente. E... chegou um momento que eu comecei a fazer muita festa particular. Hoje eu faço muita festa particular. Casamento, aniversário, churrasco, comemorações. Pedido de solteira. Pedido de solteira. Não sei não. Desculpa, Paula. Ela não sabia desse. Ela não sabe ainda. Corta, vai cortar depois. Tanto é que o último que a gente estava lá... Isso. Brincadeira. Vai dar PT. Brincadeira. Então eu comecei a tocar muito em festa particular, só que eu dependia muito do Ubne. Que ele era o meu violonista e eu não tocava muito. Eu gostava muito de cantar. Eu cantava pra galera só. Eu gosto muito dessa interação, sabe? De estar cantando e bagunçando, apontando pra você, apontando e dançava e dançava. E eu nunca tocava aqui. Chegou o momento que eu fui fazer as festas particulares. Dois. Dois músicos. Você tem que, obviamente, cobrar por dois. Por dois. Só que a galera, em certos momentos, começava a achar que era demais. Falar, não, tá um pouco caro. O outro, ah, tá um pouco caro. Eu falei, não, pera lá. Vou aprender a tocar violão direito, então, né? Então eu peguei toda a lista de música que eu tinha, toda a minha playlist e eu começava. Todos os dias eu tinha que aprender uma música ali, pelo menos. E comecei a praticar, praticar, praticar. Chegava da obra, tomava um banho, pegava o violão, ia lá tocar uma musiquinha, ia lá tocar outra musiquinha. Hoje eu consigo me virar sozinho no violão sem ninguém para tocar. Você começou e até hoje canta o sertanejo. Você toca para o público brasileiro. Você já pensou em cantar em inglês e tocar para todo mundo? Cantou ali no Cruzeiro? É muito engraçado. Cantou já? Você é vir no Cruzeiro que ele foi esses dias aí e cantou lá, não foi? Eu sei pouquíssimas músicas em inglês, acredite se quiser. Por quê? Eu não tinha o costume de ouvir música em inglês no Brasil. Nunca tive. Eu não sou do sertanejão antigo, porque eu não cresci ouvindo o sertanejão antigo. Mas depois que eu comecei a dançar sertanejo, que eu cheguei a dar aula de dança aqui também. Mas não, é, eu dei aula de dança aqui também. Depois você bota aqui, mas e esse estilo da aula? Do nada, você tinha isso já? Não, ele do nada, ele dança uma vez e já quer dar aula. Canta uma vez e já quer cantar. No Brasil você já dançava? No Brasil eu fiz dois anos de aula. Ah, tá. Eu fiz aula de dança mesmo. com o professor Rafael. Rafael demais. Ele não dá aula mais, eu acho, mas maravilhoso. Esse é o cara, dá crédito pra todo mundo. É isso aí, eu gosto assim. É isso, muito bom. Eu fiz aula com ele por um ano e meio, dois anos. Aí eu comecei pra todas as festas que eu gostava muito de dançar e aqui eu conheci o Dereck. O Dereck, você conhece o Dereck e o Dereck tinha o Sidney Sertanejo Dance. E lá a gente começou. Eu comecei a ir pras aulas dele e depois eu, olha aqui, eu me ofereci pra ajudá-lo. Eu falei, posso te ajudar? Eu posso ser esse voluntário, tal, não sei o que, ajudar os alunos e tudo mais. Porque no Brasil eu fiquei com uma semana no lugar do professor Rafael. Eu fiquei em cinco academias que ele dava aula e eu fiquei uma semana lá. Então eu gosto muito de ensinar, essa coisa de ensinar é pra mim, cara. Aí eu passei a dar aula de dança aqui também. A gente tem em torno de 55 alunos. Sim. Metade brasileiro, metade australiano, ou coreano, ou chinês, ou aquela coisa. Dani, Dani, é o seguinte, é muita coisa, né? Papa aqui pra nós. Lá veio. O músico tem muito assédio. O dançarino, o professor, tem assédio mais ainda. É, mas aí, não. Você veio solteiro, você veio já com a patroa, você conheceu aqui, como é que funciona toda essa... você tem que estar lá no show, você tem que fazer show, você tem que viajar, você tem que... Dá pra conciliar tudo sem levar um cacete em casa. Não, às vezes... Não, mentira. Brincadeira, amor, te amo, viu? Quando eu cheguei solteiro aqui, eu gosto da foco. Eu vou deixar passar, não? Eu conheço a fera, depois ela vai me xingar mesmo. Ela vai, ela vai. Ela já deve estar te mandando mensagem. Ou eu, que ela não... Ah, lá, você lá tá lá fora mesmo. Então, eu cheguei solteiro aqui, eu aproveitei bastante. Eu fui pra muita festa. Ela sabe de... O mais incrível é que ela sabe de tudo. Tudo, legal. Por quê? A Paula, por incrível que pareça, ela chegou um dia depois de mim. Oh! Eu cheguei no dia 30 de agosto, ela chegou no dia 1º de setembro. Ah, e 31 de agosto, ela chegou um dia depois. Depois, depois. E a gente não se conhecia, a gente foi se conhecer uns 2 anos depois. mais engraçado ainda. Uma vez a gente... Eu tava com uns amigos na praia e eu tirei uma foto. E tinha uma menina lá que eu não conhecia. Depois, quando eu fui ver, isso há 6 anos atrás, era a Paula. A Paula já tava do meu lado lá, tomando o solzinho dela. A gente não se conhecia. Nem te deu bola. A gente nem se falou e nem nada. Ela só falou, oi pra todo mundo assim. E acabou. Que assustador. Ela chegou um dia depois de você, tá atrás. Tá lá na praia, tá lá. Eu sei da história real e fui só. Brincadeira. Eu acho que foi perseguição. Olha. Você não conheceu ela dançando, não? Não, então, aí eu... Depois de uns 2 anos, meio que eu tinha o meu grupinho de amizade. A gente foi pra neve e tudo mais. E ela também tinha um grupinho dela e acabou que meio que juntou esse grupo. Ela tava no mesmo grupo que a gente. Da galera da Tree Production e tudo mais. Então ela trabalhava lá e eu ia pra neve junto com eles e tudo mais. E acabou que a gente se conheceu. Mas nisso nem nada. Um ano e meio... Não, não rolou um beijinho geladinho ali na neve. Não, pior que não. Isso, um ano e meio depois e tudo mais. A gente conversando ali e tal, e tal. E ela foi... Eu dei uma chance pra ela. Ah, Paulinha. A Paulinha. Bustocinho. Brincadeira, brincadeira. Eu sei da história real vicial, peraí. Brincadeira. Aí depois de muita conversa, você vai, a conversa vem e acabou rolando. E a gente já tá quase quatro anos. Que legal. Então não foi nem na dança, não foi nem no Paulinha. Não, foi no... Na vida ainda. Foi na vida. Vocês foram se cruzando e... É, conhecendo e tal, não sei o que. Tudo bom. E ela te acompanha, né? Na dança, te acompanha. Te acompanha em todo o campo. Eu acho que a perseguição continua. É uma parceira. Você que não sabe ver se... Brincadeira, ela era muito parceira. Era muito parceira. Era demais. E ela falou hoje, nossa, eu queria ir lá, ficar ouvindo. Eu vejo o cuidado dela com você. Ela é uma menina muito especial. perfeita em tudo que ela faz. Depois você me paga lá. 50 dólares. E aí, me fala. O Dani, hoje, buscando aí... Essa semana, esse mês, agora, finaliza a faculdade. Semestre. O semestre, né? Finaliza a facul. E os planos pra frente aqui. O que você visualiza da Austrália pra você? Você quer realmente ficar aqui pra sempre? A Austrália é a sua casa agora. E filhos, você acha que esse é o lugar ideal pra se ter família? Construir uma família. Como que é? Eu acho que não tem nem como dizer que não, né? A relação de família, a questão de família aqui na Austrália, eu acho que é muito mais seguro, é muito mais tranquilo pra você construir uma família. Os planos daqui pra frente é... Eu quero acabar a faculdade. Eu tô tentando pegar algumas certificações agora, pra tentar entrar mais fácil na área. Porque, querendo ou não, toda área é difícil você entrar sem experiência. Não precisa fazer estágio nesse curso? Não tem estágio nesse... Não necessariamente. Não precisa fazer. Mas, eu já consegui tirar uma certificação agora. Já tem outra marcada. Eu quero tirar pelo menos três certificações antes da escola acabar, sabe? Acaba, fica bem corrido esse negócio de estudo na faculdade. Depois vai estudar pra tirar a certificação, mas vai dar. E, terminando, eu quero conseguir alguma coisa antes de acabar a faculdade. Eu quero entrar na minha área antes de acabar a faculdade. Se eu conseguir, perfeito. Se eu não conseguir, assim que eu acabar, eu vou começar a aplicar loucamente. Pra... Já vou estar livre de horário, né? Sim. Porque, por enquanto, a faculdade ainda tá me prendendo em questão ao horário. Fica bem difícil de... Eu vou chegar numa entrevista e vou falar, pô, segunda-feira aí eu posso? De manhã inteira você não posso, viu? E mês que vem eu não sei como vai ser também. Exato. Então, acaba aqui. Ou você faz uma coisa bem flexível ou... É. Mas o meu medo é acabar perdendo munição, sabe? Eu já ter o tempo disponível, sair aplicando, aquele cara me chama e já fala, eu posso entrar amanhã. Do que eu for pro mesmo cara, eu chego lá e... Amanhã eu não vou dar, tá? Daqui três semanas. Normalmente a gente pergunta pras pessoas que vêm aqui, tá, me fala um perrengue, me fala uma coisa. Você já veio com inglês, você já era professor. Mas, ainda assim, tem alguma situação que ficou marcada pra você, pra um perrengue, pra um momento constrangedor, engraçado. Conta pra gente aí, mano. É, tem nacionalidades que é muito difícil entender o inglês dele. Meu Deus. Primeiro que eu cheguei aqui, o australiano já era muito difícil de entender, né? Eu falava inglês, mas os quatro anos e meio eram dando aula de inglês americano. Sim. Aí eu chegava aqui, eu cheguei a primeira manhã. Como você está indo, mano? Como você está indo? Vamos parar pelo celular e ter uma barba pronta para depois, mano. Aí eu falei, gente, o que é isso? Tá tudo bem? Deixa eu ver se eu cheguei na Austrália mesmo, que não é possível. É. Aí eu falei, e eu não entendi a 100%. Não adianta, gente. Pode ter dado aula o tanto que você quiser, viu? Chegar aqui, você não vai entender australiano. Brincadeira, você vai. Mas tem coisinhas ali que eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu cheguei e falei, meu Deus, como é difícil entender o australiano. Mas eu entendia. Porém, tem outras nacionalidades ali bem difíceis também. Irlandês. Já falou com o irlandês? Já, eu morei com um. Meu senhor amado. Eu estava numa obra uma vez que o rapaz teve que repetir cinco vezes a mesma frase. Eu não entendi. E eu tive que falar, desculpa, não estou te entendendo. Eu nem sei imitar. Mas era uma coisa de outro lado. Aquilo ali não era inglês, gente. Aquilo ali era qualquer outra coisa, era um sem inglês. E outra foi o australiano. Eu estava trabalhando na obra, eu tinha que cavar. Aí ele pediu para eu cavar, como que ele falou? Ouara, alguma coisa assim, ouara. Ele falou, ouara. Aí eu falei, eita, será que ele está falando ouara, como eles falam? Está com certeza. Eu falei, deve ser buraco para a água, né, ouara. Eu falei, deve ser para a água. E eu cavei, ó. E fui. Eu cheguei quase em outro país, viu, cavando. Foi o dia inteiro cavando. Quando ele chegou, ele falou, what are you doing? Era wider. Era mais largo. E foi o dia inteiro cavando aquele buraco. Eu já estava desaparecendo. Procurando a água e ainda não vê a água. Quade é a hora que esse cara quer achar que ele esteja. Oceania. Estamos na Oceania. E era o ouara. A oniwara. E isso foi, tipo, duas semanas depois que eu cheguei. Três semanas, no máximo. Nossa, esse foi muito engraçado. Eu saí rindo de raiva, viu. Os braços doloridos e tudo sujo de barro que eu estava lá no fim. Parecia que eu tinha... Ah, não sei. Mas foi engraçado. Você que é bom na dublagem, você dubla também as nacionalidades que falam inglês que você acabou de fazer o australiano? Tem algumas outras que você também... Nossa, não. Indiano? O indiano... Putz, não sei. Adoraria. Vou aprender. Eu vou aprender. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou fazer. Porque tem gente que fala, né, ó. Como que o indiano fala? O chinês. Não sei, não sei. Eu não sei das nacionalidades, mas eu vou aprender. Boa. Acho que eu vou entrar no curso de dublagem de novo. Isso aí. Pode fazer já. Era sua vontade antes. Por que não fazer agora? Não dá, gente. É muita coisa. Mas eu quero ver você também cantando em inglês, né? Então, eu sei algumas músicas. Boa. Mas eu não sei muitas. Mas ele não respondeu se você cantou para o público... Músicas em inglês. Ou australiano. Não, eu nunca cantei só para australiano. Em bares, essas coisas só para australiano nunca aconteceu. O Cruzeiro não vai? Então, mas o Cruzeiro era num karaokê. É, mas aquelas pessoas eram o quê? Ah, não. Mas foi uma musiquinha só. Ah, eu fiquei sabendo que era competição até. Não, eu não participei da competição, acredita? Ah, não? Porque senão ele ia ganhar. É muito fácil. Ele ia ganhar uma competição, não? E quem ganhou foi a brasileira. Ah, ok. Então, porque eu não sabia. Era num horário à tarde, porque no Cruzeiro a gente sabe que é muita coisa para fazer, né? É muita atração. Difícil essa vida, né? Mas era muita coisa. Toda noite a gente marcava as coisinhas que a gente ia fazer. E era um karaokê, só que lá tinha competição. Só que a gente sempre ia para o karaokê da noite. E acabou que eu não sabia que lá estava rolando a competição. Eu fiquei triste. Depois eu falei, poxa, podia ter participado, para brincar, bagunça. E até a brasileira falou, nossa, seria legal ter dois brasileiros. Ter uma experiência, né? E acabou que não. Só toquei, só cantei no karaokê. Ah, e você fala inglês. A karaokê tem a letra ali. Só ia seguir ele, né? Acho que dava para arriscar, não? Dá, dá. Só porque eu ia perder o tempo. Se eu conhecer a melodia da música... Porque se não adianta do nada você chegar a uma música que você nunca ouviu, tem a letra e tem o... Vai ainda. Não vai, não vai. Cara, eu vou dizer que eu fui tentar cantar... Não lembro com música que era, mas eu achei que eu sabia cantar. Só que na hora que começou a passar as letrinhas lá, veio palavras que eu nem sabia que na música tinha. Não tem essa palavra na hora que o cara canta, não, né? Várias. Não dá, não. Esquece. Tem que treinar, né? Tem que treinar. E o pessoal gosta do karaokê aqui, né? Que é super popular do karaokê. Em grupo, a galera vai em grupo e tal. Tem muito aqui. Eu acho cantar em inglês, eu acho muito difícil. Eu amo cantar, mas em casa, tá? No chuveiro. Mas em inglês é bem difícil. É porque, principalmente para quem não canta, a palavra em inglês, ela soa diferente, né? Então você não vai falar... Você vai... É literalmente, na minha percepção, cantar em inglês fica mais fácil, mais bonito, parece. Parece que todo mundo que canta em inglês, canta bem. Agora, cantar em português, cantar um sertanejo, cantar uma música brasileira, parece que o cara tem que ser muito bem afinado para sair bonito, para sair legal. Não sei se é porque eu já conheço a música ou algo do tipo, mas quem canta em inglês, parece que todo mundo canta em inglês, canta bem pra caramba, canta afinado, canta... É engraçado, esse é o timbre e a voz das pessoas que cantam em inglês, que eles têm um... É totalmente diferente, né? A gente se dá bem no sertanejo, tanto é que pode vir. Algumas pessoas que cantam sertanejo, vamos dizer, sei lá, sertanejo, cantar em inglês, você não vai achar bonito, porque aquele timbre é diferente do que você está acostumado a ouvir em inglês, sabe? A mesma coisa do cara que está cantando... Tell me something, girl... Fala mais, fala mais, fala mais. Vai, vai. Então o cara que canta só em inglês, se ele for cantar um sertanejo, também vai ficar estranho. Então acho que aí entra muita coisa, mas entra uma questão mais de... Vamos dizer, um costume vocal? Entendeu? É a mesma coisa de você cantar e cantar junto do Slash, e lá, cantando com o Guns... Você não vai conseguir, sabe? Mas ele está tão acostumado, se ele for cantar um sertanejo, vai ficar muito feio. Muito feio. Então eu já percebi isso também. Eu falei, nossa, todo mundo canta em inglês, canta tão bonito, fica bonito, fica afinado. Fica suave, né? Fica uma coisa bonitinha, assim. E a gente do sertanejo está lá. Mas vamos lá. Chegou na Austrália, em inglês, fez um set, fazendo a faculdade de TI. Agora está com o objetivo de entrar na área, trabalha como render, cantor. E aí, o que mais? Faz dublagem? O que mais que a gente pode esperar? Ainda não faço. Eu estou colocando no carrinho aí. O que mais que eu vou fazer? Acho que era isso, gente. Acho que é isso. Caramba. Você está dando aula ainda? De inglês? Não, de dança? Você está lá? Eu tive que parar um pouco agora, por causa da faculdade. O horário da faculdade já começou a não bater muito bem. E como eu tinha te dito, eu estou tentando tirar algumas certificações, e acabava que eu ficava sem tempo de estudar. Aí eu tive que sacrificar a aula. Adoro dar aula de sertanejo. Mas eu tive que sacrificar. Eu falei, não é muita coisa. Eu preciso dar uma focadinha mais aqui, porque senão acaba que... A aula de inglês você não dá nem online para lá? Eu cheguei a dar aula de inglês aqui, principalmente no lockdown. Eu fiz algumas aulas particulares, mas não era o foco, sabe? Eu queria me manter enquanto eu não podia... Naquelas duas semanas que eu não podia trabalhar na obra, e tinha faculdade. Então, gente, eu arrumei de tudo para fazer. Já trabalhei de function, fiz tudo. Tudo que deu para eu fazer para eu conseguir pagar a faculdade, sabe? Function, para quem não sabe, falar a palavra em inglês, só que as pessoas ficam fazendo dança e tira a roupa, essas coisas assim, sabe? É uma função fazer isso. É uma função. Brincadeira, né? Eu pensei que ia explicar o certo. Eu estou aqui. Falaram que o Dani ia vir aqui, não ia ser nada muito sério. Então, eu me convidava. O Dan, nesse tempo que você ficou aqui na Austrália, você foi para o Brasil alguma vez? Duas vezes. E aí, quando você foi lá, o que você sentiu? Meu Deus. Por quê? Então, na verdade, já faz... Quatro anos atrás que eu fui para o Brasil. Pós pandemia, você não foi? Não fui. Mas quando eu cheguei, eu já me assustei um pouco. Com preços, com a loucura que é, que você tem que ficar se preocupando. Por exemplo, a gente chega em uma padaria, não padaria, você chega em um café aqui, você chega em qualquer lugar, em um restaurante, a primeira coisa que você faz é colocar o celular na mesa. Quando eu cheguei lá, eu estava comendo esfirra com os amigos. Eu coloquei o celular na mesa, que é automático. Aí ele, não, 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 não. Tira isso daí, tira isso daí. Guarda aí. E eu falei, toma logo um petelec, você é besta, cara? É loucura. Eu falei, nossa, eu tinha esquecido disso. E eu fui para um cabeleireiro amigo meu de infância. Aí chegou lá meu celular descarregando. Aí, eu não sei a realidade de vocês, mas essa era a minha lá, tá? Aí eu cheguei lá assim, eu falei, gente, me empresta um carregador aí? Aí os meninos, três me trouxeram assim, um carregador, quando eu olho, só de Samsung, de Galaxy J7, não sei o quê. Eu falei, não, pô, é do iPhone. Aí ele falou, mas você acha que alguém aqui consegue ter iPhone? Eu falei, nossa, é verdade. Quando eu fui ver, 12 mil reais no iPhone, sabe? Então, isso me assustou um pouco, porque você estar aqui, é tudo muito mais fácil. Você trabalha muito, você rala muito, mas você tem as coisas. É acessível, né? É acessível, você consegue alcançar aquilo que você quer. Nem que você precise juntar por um ano, você vai ter um carrão se quiser. É. Não é prioridade, viu? Mas você pode ter um carrão se quiser. E no Brasil, não. No Brasil, você acaba que esquece essa realidade, né? Você chega lá, você se assusta. Você fala, meu Deus, é... Você vai pagar sete reais num potinho de leite. E se você tiver o carrão, se você tiver o relógio, se você tiver o tênis, não é ostentar. Mas se quiserem achar que é ostentar, deixa achar. É suas conquistas. Exato. Pronto. Exato. E aqui é outro ponto da Austrália bem legal. Ninguém se importa com isso, né? Você pode ter o que você quiser. É você aqui, seja feliz. Ninguém te julga. Eu não ia falar, você aqui ia ser o ricão. Não, cara, que bom, seja feliz, parabéns. Mas tá aqui, cara. Você pode chegar sujo aqui fora, né? Chegou da obra, todo sujo, vai comer uma comidinha na rua, ninguém te olha de olho torto. Eu amava quando eu sentava no Hyde Park, ia abrir minha marmita e comia ali no meio da praça, sem ninguém olhar. Eu ia de dietinha ali, enfim. Ninguém olha pra vocês, pinta seu cabelo de rosa se quiser. Eu achava impressionante. Eu trabalhei na obra, eu vinha sujo de obra, sentado do lado de um cara de terno, dentro do busão aqui. Tem gente, olha a toa. E os dois da mesma coisa, indo pro mesmo sentido. Ele morava numa casa do lado da minha, tipo, não tem essa disparidade, né? A igualdade, né? A sensibilidade pra todos. Mas mostrou recentemente, recentemente, acho que já tem uns dois anos só, que o Prime Minister tava pegando o trem com a galera, né? E aí, tinha uma galera da obra, então, você vê que o cara que tem muita condição, que o Prime Minister é como se fosse um presidente, né? Aqui da Austrália. Tava pegando o trem com a galera e tá tudo bem. É acessível pra todo mundo, né? A igualdade, assim, pra todos. Independente se você tem ou não, o que eu acho é que as pessoas se portam com o seu caráter. Não é se você tem um carro maravilhoso e vai te fazer melhor ou pior por isso. Não. Aqui, cada um é o que é. E isso que eu amo da Austrália. Aqui eu posso ser o que eu quero. O que eu quero. Tem que ter que eu saio bem arrumada, tá tudo bem. Tem que ter que eu não quero sair bem arrumada, tá tudo bem também. Não tem esse julgamento, né? E outra coisa que aconteceu, quando eu cheguei, o meu celular quebrou, tipo, um mês depois que eu cheguei. E eu tava na obra, eu falei, putz, eu tô sem celular, eu não consigo receber aquele, me mandar o endereço pro trabalho do dia seguinte. E tinha um rapaz novo lá, que trabalhava com ele já há muito tempo. Aí ele ouviu esse, ele falou, quebrou seu celular? Ele falou, tenho dois iPhones lá em casa, você prefere o pequeno ou o grande? Eu falei, não, mas peraí. Mas quanto que você quer? Aquela mania nossa, né? Quanto que você quer? Por quê? Eu sei que não é todo mundo assim no Brasil, óbvio. Mas se acontece no Brasil, normalmente, eu faria isso. Eu falei, pô, eu tenho um pra vender. Que é normal a gente fazer isso. É. Mesmo que a pessoa esteja precisando, você não vai abrir mão aqui do lucro pra dar, sabe? É. Isso acontece muito lá, e não tô julgando ninguém, isso é normal. Mas aqui não acontece, o cara me deu um iPhone. Total. Só que ele não tava usando. Sim. Né? Então é esse tipo de coisa, tipo... E na verdade, acho que pras pessoas aqui é ter um alívio dar pra alguém, porque eles não acumulam muita coisa, né? Então eles não veem a hora daquilo ali sair dali pra abrir espaço. É o caso de abrir um espaço novo, né? Uhum. É, então eu me assustei um pouquinho. Se eu puder trazer minha família inteira pra cá. Tem alguém aqui da família, não? Ninguém. Alguém já veio visitar? Não. A minha mãe viria em abril de 2000 e... Foi bem no Covid. Só que fechou no começo de março, eu acho. Acabou que ela teve que cancelar, depois dois anos, e muito tempo depois, e acabou que não deu pra ela vir mais. Hoje em dia tá bem caro, né? Pra você vir por causa do pós-Covid. Agora já tá diminuindo, mas ela vai vir, ela vai vir. Você é filho único? Sim. Filho único? Eu tinha um irmão, ele faleceu há 16 anos atrás. Uhum. Tem o nome dele aqui, Damião. Damião? É. É 16 anos atrás. Agora eu sou filho único. O xodó, meu papai e mamãe. Foi difícil eu vir pra cá por esse motivo. Meu pai, ele ficou bem... Tá sozinho. Bem triste. Ele falou, não, não faz isso comigo. Mas acaba que a gente tem que crescer às vezes, né? E de certa forma, a gente já falou isso uma vez aqui, acho que foi até no outro lado do Will, né? Os pais se orgulham, né? Que vê a gente também aqui conquistando as coisas, crescendo, amadurecendo, né? Acho que é um orgulho pra todos eles. Mas família sempre é uma coisa que vai pegar, sempre. Não pega demais. É. O que a família significa pra você? Tudo. Ensinamento. Eu diria até futuro, porque tudo que eu faço é também pensando nos meus pais, sabe? Eu queria, de certa forma, dar um... uma vida melhor pra eles. Então, se eu pegar uma cidadania aqui, fica ao critério deles. Se eles quiserem vir pra cá, a gente faz tudo pra eles virem pra cá. Nem que seja uma temporada, né? Exato. Ficar um ano, depois dar pro Brasil. Então, acaba que a nossa vida era tão... Eu não vou dizer que era ruim, porque nunca faltou. Mas não tinha abundância. Sim. Mas nunca faltou. Graças a Deus, nunca faltou. Minha mãe sempre se esforçou pra me colocar na melhor escola possível. Então, eu sou muito grato por tudo. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo levantar a voz nada pra minha mãe. Nada. Se eu falar qualquer coisa um pouco mais alto, eu fico mal. Eu me derrubo, sabe? Respeito, né? É um respeito absoluto. E família significa tudo pra mim. Família que eu digo pai e mãe, né? Tem muitos que são mais afastados, então acaba que... Mas pai e mãe também... Pai e mãe, é. Foi bem difícil. E quando você vai pra lá e você tem que voltar pra cá, meu Deus, parece que dói mais. Dói. Dói mais. Ai, essa aí da vida... Cada vez que você vai ter que voltar... Porque você não sabe quando vai voltar. Você não sabe o que pode acontecer. Tem. Todos os seus planos e conquistas aqui você tem que mostrar pras outras pessoas, pra eles, só por telefone. É. Então acaba que... Você fala pra eles sempre? Eu falo por mensagem todos os dias, mas eu sempre tive o problema de não ligar pra ninguém. Entendi. Então eu não ligo. Mas por mensagem é todo dia. Bom dia. Boa noite. Tô indo dormir. Legal, legal. Todos os dias. Então tem um dia. Já deve estar mandando mensagem aqui. Ela vai ser a que vai comentar lá. Meu filho, Daniel. A Austrália tem tudo isso de bom, mas o ficar longe da família, dos amigos, dói muito. Eu amo quando eu vejo eles comemorando, celebrando algum evento, aniversário, natal, essas coisas. Mas também é um momento onde a gente vai ficar... Tô perdendo de estar lá. Tô perdendo esse momento, esse aniversário, essa comemoração. Segunda-feira foi aniversário do meu melhor amigo. Todo mundo reunido. Ele tirou a foto com todo mundo aparecendo. Cadê? Eu não poderia estar lá, mas em dezembro é o tamanho. É isso. E toda vez que a gente vai, a gente se renova, né? Eu acho que é importante a gente colocar na nossa cabeça, pelo menos, pra gente se forçar em uma vez por ano, um ano e meio, dois anos no máximo. Eu também não fui depois do Covid, então também tô acelerada pra poder ir ver a família. Mas eu sempre ia, uma vez por ano. E eu voltava com uma energia assim, nossa, ótimo, tá? Um ciclo que se renova, sabe? Pra ser assim, você vai ver a família, todo mundo bem. E eu sabia que ano que vem eu tava lá. muito bom, né? É, maravilhoso. É muito bom voltar. Que delícia. Mas daqui a pouco também você vai estar com a sua família aí. Ah, é? E a gente tem planos pra ir esse ano. Se tudo der certo, a gente vai esse ano. Show de bola. Show de bola. Vai, vai sim. Vai pra Disney também, que é o fã de criança aí. Boa. Ah, legal. Vocês já foram pra Gold aqui, não? Já, gente. Naquele parque lá? Ah, não, naquele parque não. Ah, legalzinho também. É bacana, né? Valeu. Tá nos planos também. Já fui duas vezes. Muito legal. Tá nos planos. Boa. E aí, vamos para aquela pergunta que não quer calar. Eita, que pergunta. Eu já falei. Vai, é com você ou é comigo? Você podia fazer cantando. Brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, por favor. Ah, morreu. Tá desafinado essa coisa aí, João. Não sabe nem o que eu gostei disso. Não serve pra você. Pelo amor de Deus. Dani, diga. Intercâmbio é pra todos? Eita. 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 Mas com certeza, né? Gente, é pra todos, todos. Qualquer idade. Não tem limitação, acho que, pra essa questão de intercâmbio. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza já. Depois de quase sete anos de Austrália, a certeza que eu tenho que o intercâmbio, ela te amadurece muito. Você aprende muito. Você cresce muito. Muito, né? A criança que tinha dentro de você ali, passa a entender que o mundo não é só aquilo ali. Você tem que, você amadurece muito, cara. Você aprende a se virar sozinho. Você não tem ninguém que você possa, você tem amigos, obviamente. Você vai ter amigos, pessoas próximas. Mas é você e você. Você vai ter que aprender a correr atrás de amigos. Correr atrás de emprego. Fazer tudo que for possível pra pagar a sua faculdade. Que é o que eu tô passando agora. Então, de algum jeito, eu tinha que arrumar um trabalhinho ali. Então, cara, intercâmbio é pra tudo. Principalmente pra aqueles que querem se desafiar. Porque aqueles que querem se conhecer, sabe? Que, às vezes, você tá sempre na saia do pai e da mãe ali, e você não se conhece um terço, né? Quando você sai do Brasil pra ir pra outro país, você sente que... É como se você estivesse viajando de avião e falar, vou pular de paraquedas. Onde eu caí, eu vou morar. É isso. Você vai chegar onde quer que você queira ir, e você vai ter que começar uma vida do zero. Eu costumo dizer que eu tenho quase sete anos de vida. Quase sete anos. Porque foi quando eu cheguei na Austrália. E começar do zero é ruim? É desafiador. Acho que ruim é uma palavra muito forte. É desafiador. Você tem que colocar o pezinho no chão, você tem que levantar a cabeça e pensar de fato pra onde você quer ir. Porque assim, a Austrália, ela pode te evoluir muito, mas se você for fraco, a Austrália também pode te levar pra baixo, assim como em qualquer outro lugar no Brasil, por exemplo. Se você não tem a cabeça forte, você vai entrar onde você não deve. Então, o que o amigo meu falava aqui, que eu levo muito a sério, é o que a Austrália te dá com uma mão, ela toma com as duas, se você quiser. Interessante. Não, não tem dó. Ela toma com as duas. Então, se você fizer tudo o que tem que ser feito, se você focar no certo, no que é certo, o certo pode ser certo pra mim, pode não ser certo pra você, mas tem um certo pra todos lá, né? Que é o quê? Correr atrás das suas conquistas? Batalhar pra fazer o seu lado, as suas prioridades e tudo mais. Se você fizer isso, cara, é pra você. Eu acho que é pra todos. Não tem idade pra você conhecer um país novo, você ir se aventurar. Só cai de cabeça e mergulha. E uma dica de ouro aí pra gente fechar aqui, pra intercambir. Se aquela pessoa tá ali, ó, falando vou, não vou, será que eu vou descobrir meus dons como o Daniel descobriu lá. Dá uma dica pra galera aí, vai. E aproveita, depois da dica, passa aí o que você tem de contato, se você dá aula de inglês, contato da aula de dança, de música, de tudo. Melhor dica, gente, se vocês querem fazer um intercâmbio, não pensa, tá? Se você, muitos papais de hoje em dia, de hoje em dia, pais que fizeram sucesso sendo pais, eles tinham medo antes de ter filho. Eles falaram, ah, não sei se eu tô preparado. A gente nunca vai estar preparado. Você só vai conseguir fazer se você fizer. Então vai, mete a cara, aprende, corre atrás, se desafie. Pegar essas mãos e vai. A dica é não pense. Se você pensar demais, o tempo só passa. É. E quanto mais o tempo passa, menos tempo você tem. Vai que vai. Vai a experiência, né, Dan? Exatamente. Vale muito, vale muito. Muito, muito, muito. Independentemente se você vai ficar aqui um mês ou dez anos. Vai valer muito. Então deixa o seu arroba aí, como que as pessoas te acham, o que você tá fazendo hoje. Instagram, gente, eu tô fazendo muita festa particular, tá? Toco em festas grandes também pra galera, Made in Brazil, VR Production, Free Production, todo mundo, eu toco pra todo mundo aí. Não tenho nada com nada. Nem faz sentido isso que eu falei, né? Tem, eu entendi. Tá. Mas meu Instagram é danielaraújo.oficial. Segue lá, eu tô voltando a postar algumas coisas relacionadas à música, eu tive que parar um pouquinho porque tava tudo muito corrido, mas eu tô voltando à tona lá, tem o meu contato, se quiser me contratar pra fazer festa, casamento, aniversário, despedida de solteiro, despedida de casado, qualquer... Não, fala isso não. Tamo junto, ó. Qualquer despedida, eu tô lá, tá? Danielaraújo.oficial, chama. Show de bola. Tá? Show de bola. E, Dan, a gente vai encerrar, mas assim, eu queria te agradecer muito de novo. Foi muito gostoso te ter aqui, sabe? Disponibilizar esse tempinho pra nós, né? O meu, maravilhoso. Obrigado mesmo por ter vindo, obrigado por compartilhar toda essa história aí. E a gente vai fazer agora um brandezinho que vai entrar ali, ó, num pop de mágica, um brande chega aqui, oferecido pela Estilos Tour, né? O Estilos Tour tá oferecendo esse brinde pra nós aqui, esse brinde vinho. Mandou. Mais uma vez, recado. Se precisar, ir pra Hunter Valley, fazer aquele tour maravilhoso, tomar um vinho, comer um queijinho, um tour preparado pra você. Obrigada, Estilos Tour, por estar com a gente mais uma vez nesse mês, viu? Arrasaram. E esse brinde aqui tem um significado. Lembra daquele dia que você chegou aqui na Austrália? Dia 31 de agosto? Sim. Quanta coisinha ali, né? Bateu ali na cabeça. Quanta coisa aconteceu de lá até agora. Muita coisa. Então a gente quer brindar a sua jornada na Austrália. E sabe isso? Dá uma olhadinha lá 10 anos. Sabe onde o Daniel vai estar? É por tudo isso também, pelas suas conquistas. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Parabéns. Um brinde a você, um brinde a seu sucesso e a sua jornada. E vai cantar uma pra gente. A primeira música. Ficou combinada, a primeira música. Vamos tomar. Arrasou, arrasou, gente. Obrigada, pessoal. Valeu. A primeira música foi essa daqui. Primeira, manda. Agora eu vou curtir, hein, gente. Agora é a nossa vez. Não sei se vocês conhecem não, viu? Eu não. E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu É a noite inteira pra amar E quando o sol chegar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala quem tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Por você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Consegui mais um trabalho Na Austrana Obrigada Segunda voz Agora eu queria chamar a Sheila pra dançar Eu não sei Sobe as letrinhas aí Continua tocando Agora é a Sheila que a gente vai dançar Mas eu não sei dançar Tem mais Valeu, galera Nossa Você me pegou agora Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Boa Como que eu explico isso lá em casa, Will? Como que eu explico isso lá em casa Não, eu não sei Não, eu não sei